Motoristas e cobradores estacionaram os ônibus em frente à rodoviária de Terezina, onde se formou uma longa fila. Durante toda a manhã, veículos parados e vazios. O protesto é contra o não cumprimento do acordo coletivo de trabalho que tem gerado constantes atrasos de salários. Mas em um ponto, trabalhadores e patrões concordam. O sistema tem sofrido com a concorrência desleal do transporte clandestino, que tira até 40% da receita esperada. Atraso no salário dos motoristas, dos cobradores, do pessoal de garagem, que tem empresas aí que estão atrasando o salário constantemente. Empresas aí que estão com duas folhas de tico de alimentação dos trabalhadores em atraso. E a alegação deles é essa, é o transporte clandestino. Os rodoviários estão percebendo que nem a convenção anterior está conseguindo ser honrada pela grande maioria das empresas, quanto mais uma que está se aproximando. Nós basicamente não temos o que ofertar. Não há como ofertar nenhum tipo de reajuste se nós estamos sofrendo um desgaste muito grande, principalmente por conta do transporte clandestino, que tem atuado livremente em todas as operações dessas empresas que hoje trabalham no estado do Piauí. São 15 as maiores empresas que fazem o transporte intermunicipal no Piauí. Todo o sistema emprega cerca de 1.500 pessoas. Há um ano e meio, o motorista Jailton faz linha para Campo Maior e conhece de perto a realidade do transporte clandestino. Muita vamo, carro pequeno, ônibus, até ônibus de turismo mesmo, Paraná, as paradas, leva os passageiros. Esta foi uma paralisação de advertência. Caso a situação permaneça, os trabalhadores não descartam uma greve geral. Queremos uma resposta do setor empresarial e também chamar a atenção do governo, para que ele faça uma política voltada para o setor. Porque perde quem? Perde nós, trabalhadores, perde os empregadores e perde o governo. O governo do estado tem isso e ainda pode trabalhar uma terceira hipótese, que nós estamos também discutindo, que é a questão de subsídio, trabalhar subsídios e incentivos. Que em outros estados isso é feito no transporte intermunicipal, principalmente no transporte semi-urbano, e que a gente poderia trazer para cá também. Mas, infelizmente, até o momento não houve nenhuma sinalização nesse sentido.